Olá pessoal tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Márcio e hoje eu vou passar para dar uma dica de como você consegue melhorar a sua conexão com a internet deixando ela bem mais rápida do que provavelmente você usa hoje. Para a gente fazer esse ajuste no caso, a gente vai usar esse programinha aqui vou deixar esse programinha aqui abaixo do vídeo aqui para vocês fazerem o download ele se chama MyNameBench e o que ele faz? Vamos fazer um teste aqui, vamos extrair e ele vai abrir esse programa aqui. O que ele faz? Ele vai verificar qual que é o melhor servidor de DNS da sua região O que seria o servidor de DNS? O servidor de DNS ele faz aquela conversão do nome do site da nossa busca né? Em números, porque cada site, cada local que a gente pesquisa na internet tem um IP e o servidor de DNS faz essa conversão né? Do nome do site para o IP que é lógico né? Daquele site né? Então quanto mais rápido for essa resposta do servidor de DNS mais rápido vai ser a nossa navegação pela internet ok? Então aqui não precisa mexer em nada, você vai só mandar dar um start aqui é só lembrando que ele vai demorar bastante tempo. Eu fiz um teste aqui na minha máquina e demorou aproximadamente uma hora e meia para ele fazer essa varredura. Depois de finalizado o teste ele vai te dar uma mensagem né? Igual a essa aqui que está na tela tá? Ele vai dar o ganho aproximado que você vai alterando o seu servidor tá? Aqui é o servidor primário que a gente vai utilizar e aqui o servidor secundário que a gente vai estar usando, ok? Então a gente vai estar usando né? Esses dados aqui e colocando no nosso computador ou você usa a conexão né? Wi-Fi e a gente vai colocar no nosso coteador para já ficar configurado para toda a rede, ok? Então pessoal é isso que eu queria deixar com vocês essa dica tá? Então baixem o programa, passam o teste, passam a alteração do seu servidor DNS e comenta aí o que você achou, se você teve ganho, se você não teve tá? E se você é novo no canal lembrando né? Por favor se inscreva, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo né? compartilhe com os amigos, obrigado e até mais!